Fala pessoal, sou o Bob Marques e galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então um pouco de gameplay do Minions Rush, esse game que ele tá bem atualizado aí cara e eu tô curtindo bastante, então resolvi trazer ele pra vocês eu tenho ainda um teletransporte vamos lá ativar a motinha vamos ver quantos pontos a gente faz no bagulho, velho opa, opa ganhou uma motocleta olha o pulo maroto isso menino cara, esse game do Minions tá muito massa eu tô curtindo ele pra caramba, então por isso que eu resolvi trazer game dele também, se vocês quiserem algum desafio depois vocês me passam aí também, tá eu ainda prefiro Subway Surfers mas o Minions eu também jogo bastante ah moleque, double backflip tá da hora opa, opa aqui é por acelerômetro estão tomando cuidado aqui ah, quase quase eu bati nossa sorte que eu venho venho brilhando opa, opa tem mais uma motinha ali mas não vou pegar não pô, socão ó, aqui é por acelerômetro de novo a gente precisa achar 19 mapas eu já achei 17 meu, os joguinhos de celular cada vez surpreendendo mais, cara a qualidade do Minions tá sensacional, mano vamos fazer os últimos dois mapas o último mapa aqui aí, beleza passamos ganhamos uma cápsula tentar mais uma vez vamos lá jump será que dessa vez a gente vai dar sorte? opa, opa ele me lembra Crash essa tela aqui dele opa aqui é por acelerômetro também olha que massa, meu aê ai, caramba a diferença dele pro Subway Surfers é que realmente o Minions inovou muito mais o Minions o Minions trouxe mais tela mais itens o Subway Surfers tem o seu mérito ele foi um dos primeiros que começou com esse lance de corrida mas o Minions aproveitou e inovou pra caramba olha essa tela do mano isso aqui lembra Mario Mario opa ai, caramba aê, beleza nossa, até fugiu da mente agora o Mario, velho deixa eu tentar não pegar essas opa ai, caramba aê nossa, velho esqueci o nome do Mario, mano não é o Sunshine opa, opa, opa vamos pra cá, filhão aê quase aê, beleza enfim aquele ali me lembra o Mario um game do Mario que eu tinha pra Nintendo Wii agora saiu saiu da mente o nome caramba mais um por acelerômetro é, realmente o Minions o Minions evoluiu muito bem, cara eu tô com 25 ainda falta 20 20 mapas vamos lá, Bob não bate não bate o esquema aqui é fazer sem opa bati o esquema é fazer sem tomar continue e cara, eu passei tanta raiva com o Subway Surfers quando eu já tinha zerado ali uma vez e eu perdi meu aparelho que eu falei cara, não quero nunca mais nunca mais passar esse nervoso então, quando eu encontro opa esses games que precisam ter recordes ou recompensas quando eu acho os modificados eu sempre tento utilizar esses, né primeiro só pra jogar um pouquinho o Subway Surfers é que eu levo um pouco mais a sério e tento sempre fazer opa hoje em dia tento sempre fazer o backup dele antes pra eu não perder o meu save depois se vocês quiserem eu faço um vídeo aí ensinando como fazer o backup do Subway Surfers beleza, beleza mais um mapa opa ae moleque da hora passamos mais uma esse aqui então vai ser o último gameplay vamos ver até onde a gente vai vamos torcer aí ele tem bastante acelerômetro no dentro do game então isso também é bem bacana opa, opa manuco o Minos ficou muito massa recomendadíssimo esse game opa, opa maroteira bati, droga pô galera então esse vídeo vai ficando por aqui quem gostou deixa um gostei comenta, compartilha e se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação muito obrigado pela visualização de todos valeu e até a próxima a próxima